E no programa Vozes ao Conhecimento, desta semana, daremos destaque a mais uma obra da editora Vozes. Novo Normal, provocações sobre tempo, liderança, relacionamentos e o si mesmo. O nosso entrevistado será um dos seus autores, Frei von Ney Berkenbrock. Você é nosso convidado, eu te espero, nesta quinta-feira, às 21h30, aqui no Vozes ao Conhecimento. Até lá!